Música 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 Em sua presença Pra sempre estar Amar o dia em que Deus Nos mostrar Música 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 Letting me come now So complete as me tears De glories Mais complete o meu lar Me dá um rejeito Meu coração deseja ver-lhe Fez a presença Pra sempre estar Amar o dia em que ele fez E a luz deseja Meu coração deseja ver-lhe Fez a presença Pra sempre estar Amar o dia em que ele fez 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 Amar o dia em que ele fez